Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cusado do Direito, meu nome é Max e hoje a gente vai falar sobre... E o Queiroz, né? O que foi que houve com o Queiroz? O que razo é o Queiroz? Por que a esquerda tá falando tanto desse cara? O negócio do Queiroz é o seguinte, é uma parada até mais simples do que parece, sabe? Quem acompanha, quem se informa pela grande mídia, eu vivo avisando pra vocês aqui, enchendo o saco, que grande mídia não informa ninguém, o papel da grande mídia é ser militante, o que eles vão fazer é militância. Jornalista e militante de esquerda é praticamente sinônimo, sabe? Aí, o que acontece? A grande mídia, ela tem feito o seguinte, sem nada, você vai concordar comigo quando eu escrever aqui, você tá achando que o que aconteceu foi, descobriram alguma parada na conta do Queiroz, Flávio Bolsonaro viu que a merda ia virar boné, e como ele é senador, senador eleito, então o que ele vai fazer? Ele joga a merda pro STF, porque todo mundo sabe o que acontece com o político quando vai parar no STF, não é isso? Então assim, você tá achando que foi isso que aconteceu, porque você se informa pela grande mídia, mas o que aconteceu não foi nada disso, o que aconteceu foi, o Flávio Bolsonaro tava sendo, o Queiroz estava sendo investigado, né, por algumas movimentações financeiras aí atípicas, e nessa investigação, o Flávio Bolsonaro coincidentemente, quando eu vi os autos lá da investigação, ele descobriu que ele, o Flávio Bolsonaro, estava sendo investigado, e que o sigilo bancário dele estava quebrado, o que é que acontece? Porque, pra poder você quebrar sigilo bancário, existem uns trâmites, sabe, tem um procedimento legal, não é assim de bolo não, não é só, ah, eu vou fazer e vai lá, não, por exemplo, eu que sou policial, pra invadir a residência de alguém, eu não meto simplesmente o pezão na porta da casa da pessoa, pei, pronto, eu entrei, eu sou polícia, é pra se fuder, não é assim não, tem critérios, tem pelo menos três, ou eu estou prestando socorro, né, alguém está em perigo lá de vida e tal, a pessoa pediu socorro, eu posso invadir, ou está havendo um delito, um flagrante delito, eu estou vendo alguém cometendo um homicídio, sei lá, alguma coisa assim, aí eu posso entrar mesmo, posso invadir a residência, ou eu tenho um mandato judicial, assim, a justiça fez, não, realmente, ele pode entrar lá, assim, 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 nessas condições, eu posso invadir a residência, mesmo sem a autorização, a invasão tem que ser sem a autorização, né, do dono. No caso, a quebra de sigilo bancário é semelhante, pra poder você quebrar o sigilo bancário da pessoa, pra você saber quais são as movimentações financeiras que ela está fazendo, e quais são os gastos de cartão de crédito dela, também tem um critério, sabe, e o Flávio Bolsonaro percebeu que não estava sendo obedecido a esse critério, porque o pessoal do Ministério Público era militante anti-Bolsonaro, e esse pessoal estava querendo, realmente, ver se achava alguma coisa, aí ele fez, não, tá bom, vocês querem investigar? Beleza, bicho, agora vocês vão ter que seguir o trâmetro, tá, vocês vão ter que fazer a regra, vocês vão ter que subir, pelo menos conseguir o mandato judicial, pra poder quebrar meu sigilo bancário. E por que raiz ele foi justamente no STF? Porque é o seguinte, o STF é a instância natural de um senador. Se fosse eu, por exemplo, eu podia ir no TJ e pedir isso, só que ele, enquanto senador, se ele chegar lá, o TJ vai dizer, ó, bicho, a instância não é aqui, pô, não é aqui que tu recorre. Esse era o motivo pelo qual a Dilma Rousseff tentou nomear, inclusive, o Lula, pra ministro, quando soube que o Lula estava com a bunda na cadeia já, né, ela queria nomear o pré-ministro justamente pra poder jogar o Lula pro STF, porque sabia o que acontecia quando o político vai pro STF, quando algum julgamento político vai pro STF. Aí foi isso que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, só isso. Ele tá dizendo, quer me investigar? Investiga, agora vocês vão seguir a regra. Né, aquela lógica, o pau que dá em Chico, dá em Francisco? Então pronto, pô, foi só isso. Tem gente dando aí voadora rotatória, meu Deus do céu, o governo Bolsonaro vai acabar amanhã. Bicho, não tem nada disso, cara. Relaxa. Bom, é isso, o recado era só esse. Eu ia falar sobre os deputados do PSL fazendo a viagem lá na China, mas acho que eu vou deixar isso aí pra um outro vídeo, beleza? Um forte abraço pra todo mundo e até a próxima.